O amor, que cada um de nós, que eu me incluo também, porque aqui também precisamos exercitar o amor. As diferenças, eu amo as diferenças ou eu estou sempre criticando as diferenças? Eu não gosto dele, olha como ele anda, olha como ele fala. Mas olhou com ele com os olhos de amor, perguntou o porquê que ele anda assim, porquê se veste mal, se tem algum problema. Isto é demonstrar o amor. O amor não é só o amor de homem e mulher, de filhos, de mães, é o amor que eu tenho por um passo que eu dou na rua. Hoje, por exemplo, pela manhã, quando entrei no ônibus ou no meu carro, levei uma fechada ou o motorista freou bruscamente e a pessoa que estava em pé veio quase caindo em cima de mim, eu já fiz cara feia, já xinguei no trânsito. Quem, antes de fazer tudo isso, parou, respirou e disse, não, deve ter algum problema, não é? Olha, não tem problema, eu desculpo. Mesmo que a pessoa não peça desculpa. Porque às vezes as pessoas nem pedir desculpas pedem. Mas aí eu tenho que dizer, olha, se foi no trânsito, vai com Deus, que Deus te aguie, te abençoe. Não foi nada. Ele deve ter tido uma noite ruim. Faça uma oração. Não maldize aquela persona. Ah, tomara que chegue lá na frente e bata, que fure o pneu, que aconteça alguma coisa. Este é o amor que nós precisamos exercitar. Como que eu cobro da natureza, se quando é para fazer frio, faz calor. Quando é para fazer calor, faz frio. Quando é para chover, faz sol. Quando é para estar sol, chove. E o que eu faço pela natureza? O que eu faço com o meu lixo? Eu separo o meu lixo? Para poder devolver para a natureza o que realmente é dela? Ou eu misturo tudo e que se vire o rapaz lá que pega o lixo? Isto também é amor. Então, quem for fazer, espero que todos façam. Quando fazer o ritual do amor, faça realmente amor. O amor universal. Eu quero para mim, eu também tenho que desejar para o outro. Eu quero amar, quero ter um amor em minha vida. Então, eu quero também que todos que estão à minha volta encontrem este amor. E de que forma? É eu dando amor. Vai ser entregue a todos a pétala da rosa. O que vou fazer com ela? Guardar no meio de um livro, numa gaveta para esquecer? Eu vou estar esquecendo o amor que eu vim buscar. Guardem num lugar que vocês possam todos os dias, ou pelo menos uma vez na semana, olhar para aquela pétala e lembrar qual o propósito dela. Podem fazer um patoar. Quando ela secar, amassem e devolvam a natureza. Vão estar devolvendo o amor que vocês receberam. O amor que está nessa pétala. Então, meus filhos, é simples, é só eu fazer com amor, desejar o amor, que é tudo que eu venho buscar, que é tudo que eu pedir, eu vou receber. Até ter paciência é amar, para esperar e chegar. Que Deus não vai deixar ninguém sem o propósito que cada um de vocês vieram fazer neste mundo, nesta terra, nesta encarnação que vocês estão hoje. Muito amor no coração de cada um de vocês. Que Deus bendiga.